neurônios por toda a vida. É óbvio que uma criança, até 6 anos, ela está produzindo a máxima dos neurônios, né? Mas nós podemos pela neurogênese, nascimento de novos neurônios. Sétimo mito, internet deixa as pessoas mais burras. Vamos ler. Esse mito é o mais famoso das generalizações. Dizer que a internet deixa as pessoas burras pode até funcionar em algumas situações, mas não existe pesquisa que aprove e afirme isso. O motivo que leva as pessoas a dizer que a internet facilitou as vidas, a internet não te deixa mais burro, mas sem dúvida faz com que você fique muito atento a diversas informações. Oitavo mito, vamos lá falar. Quem sabe o que é neurociência? A neurociência é o estudo do sistema nervoso e dentro do sistema nervoso, o órgão mais importante do sistema nervoso, é o cérebro. Então, com isso, quem trabalha no que ama, quem faz o que realmente sente prazer, faz com que tenha mais produções, tem mais produções de neuroplasticidade. Então, na sua vida, você tem que buscar fazer o que te dá prazer, porque se te der prazer e você não tiver, é assim, encontra aquilo que você faria se você fizesse de graça, aí você vai ter prazer. Então, como programar o cérebro para ser mais produtivo? É importante saber que o cérebro reage frente sempre ao que é importante e o que é urgente. Você tem que perceber, presenciar e entender. Pra programar seu cérebro, as palavras que eu separei pra vocês, que eu vou falar nessa live de hoje, eu vou falar na próxima, no dia 30, que a próxima live vai ser no dia 30. Em fevereiro, nós vamos ter duas lives que nós vamos falar dos mecanismos de defesa. Uma hora de aula em cada live, onde eu vou falar dos mecanismos de defesa do ego, que protegem a gente, muitas vezes de forma errada, da gente não enfrentar nossas questões emocionais. Então, nessas duas lives de hoje, do dia 30, eu vou falar de gratidão, de nucleacumbis, de dopamina, de prazer, de hipotálamo, de emoções positivas, de ocitocina. Dopamina é o neurotransmissor responsável pelo prazer. Ocitocina é o neurotransmissor responsável pela produção de leite na hora do parto, que faz a mulher ter a dilatação na hora do parto. E esse livro, a molécula da moralidade, o Paul Zak, que é um neuroeconomista, ele é economista igual eu e ele é neurocientista, ele provou que a molécula da moralidade é o citocina.